A primeira bucha do ano, mano. A lei, 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 lei. Vou buscar, vou buscar. Lei, lei, lei. Lei, lei. Salve, rapaziada. Eu sou o Alemão, esse é o canal Guilometrados. E, mano, esse é o jogo mais também, cara, né, velho? Bora lá, mano, conferir, ó. Como é que tá a festa de final de ano? Porque os caras aqui tá tudo muito louco, mano. Vamos lá conferir a festa de final de ano, como é que tá ali no... No pubs, né, mano? Falou, Temo. Esse Temo, mano, é uma figura, velho. Vamos lá, não. Tá bom, tem bufeio, mano. Vamos que vamos, né, não? Nosso Dusty's, mano, agora tem... Câmbio borboleta, meus brother. Aí, ó. Ó. Ah, moleque, isso é louco, mano. Cada vez melhor esse carro, mano. Só falta o retrovisor, velho. Agora ele tá com o câmbio borboleta, mano. Dá pra enxergar nada, tá de noitão, mano. Vamos chegar atrasado, lógico, né, mano? Aí, ó. Ó. Tudo apagado, mano. Como é que eu vou enxergar, velho? Tô, é louco. Ligar o farol alto aqui, ó. Muito coração, mano. Ai, meia-noite e quise, mano. Perdemos a mirada de ano, mano. Ó, vamos ver como é que tá lá dentro, né, mano? Aí, ó. É louco, meia-noite e quise, mano. E aí, mano? Ih, mano, tá loucão logo, velho, velho, velho. E aí, rapaziada? Ó. Calma, irmão, beleza? E aí, rapaziada? Vamos virar a noite aqui, né, molecada? O bagulho tá louco, ó, mano. Ah, tá louco, mano. E aí, mano? Ó. Virei uma noite aqui, o mano tá me expulsando agora de manhã, mano. Aí, ó. Ó. Ó, louco, mano. Vou chamar uma rapaziada pra vir aqui pra fora, mano. É não, mano? Ih, tá desarrumando já, você é louco. Ela tá querendo desarrumar, mano. Vou chamar uma rapaziada aqui pra vir pra fora, mano. Aí, mano. Todo mundo aqui pra fora, ó. Só que todo mundo parou de dançar, mano. Ó, vovó. Lá dentro não sobrou mais ninguém, mano. Só tá os cantores. Ô, mano. Já tá mandando embora de novo, mano. Tá bom, tá bom. Vou embora. Sim, mano. A festa até acabou, velho. Ó lá. Tá bom, né, mano. Vamos lá ver a bagunça que o bebão deixou. Vocês tão dançando por quê, mano? Não tá rolando mais nada não, velho. O que o bebão fez aqui, mano? Ah, mano. O que é isso, tia? Olha a bagunça que os caras deixaram aqui, ó. Olha quem tá aqui. Tô é louco, mano. Nossa, mano. Cadê? Ah, mano. Na moral. Mano, olha o que tem de cachaça na casa, ó, brother. Tô é louco, mano. Olha aí, ó, velho. Ah, mano. Eu vou até embora, ó. Tô é louco. Bom. A chuva passou pelo Vênus, né, mano? Aí, ó. Virou o ano, né, meus brothers? E tá aí, ó. Ó o que virou pela Jarve, né, mano? A galera tá daquele jeito. Vamos lá no Teimão, né? Vamos ver se o Teimão tá aberto. Eu acho que tá fechado, né, mano? Vou acionar aqui os... Os berguis, porque senão eu não enxergo nada. Não sei ligar, mano. Vamos dar um tempo no Teimão lá. Vamos dar um feliz ano novo pra ele, né, mano? O ano virou. Feliz ano novo pra vocês aí, mano. É, estamos no... Estamos em 2019, mano. Mano, arrumei o volante, né? Como vocês viram aí no... Não sei se eu vou por agora ou se eu vou por depois. Mas, mano, o volante tá daquele jeito. Se liga, ó. Ó. Nossa senhora, mano. Tá duro, hein? Vamos dar um feliz ano novo pro... Grande Teimão. Vamos ver se ele tá aí, né, mano? Eu acho que é domingo aqui no jogo, mano. Ah, tá daquele jeito, né? Muito legal. Nossa senhora, que cagada. Aí, acabei com tudo. Deixa eu ver se o Teimão tá aí, mano. Vamos ver se o Teimão tá aí, né, mano? Se não tiver, a gente vai dar uma acelerada ali no... Tá nada, mano. Bom, Teimão não tá aí, mano. Ó, sacamos a traseira da... 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 Salve Luz, que ficou louca, mano. Bom, Os doidos também não tão aí. Tem ninguém na cidade de Domingão, né, mano? Na aceleradinha, né, de leve. Isso é louco, tá... Tô tendo que segurar o volante demais, mano. Regulei tudo também, rapaziada. Dessa vez o bagulho ficou louco. Olha aí. Ih, mano. Detetor de mentira aí, ó. Só que aqui, mano, pra gente não tomar a multa, a gente tira ele, deixa ele ali no chão, ó. Aí, agora, a gente vem na moral. Porque se tiver que detetor, é multa, mano. Vamos avisar o mano que tá... Tá tendo comando ali, mano. Olha, ele nem avisou, mano. Vamos na moral, né, mano? Ô, seu polícia, beleza? Beleza? Feliz ano novo, seu guarda. De boa, mano? Vamos soltar esse ozinho, né, ó. Sem multas, mano. Ah, começou o ano bem, moleque. Cê é louco, mano. Ô, feliz ano novo, meu brother. Ah, velho, mano. Ano novo de boa, sem tomar multa, mano. Até estranho isso aí, né, mano? Não tomando multa, né, mano? Aí não tem rachinha. Vamos tirar a rachinha com os polícia, mano. Olha o Anxalai. Ah, velho. Vem buscar, mano. Olha o Anxalai aqui, ó. Ih, bateram, mano. Nossa, mano. Nossa, caiu no limbo. Não, não é no limbo, não. Ixi, mano. Solta o cinto e cai, né, mano? Ó, vou ficar escondido aqui, mano. Ih, os caras sofreram um acidente feio ali, mano, ó. Fizeram nem vim, mano. E é isso aí, mano. Nossa, o Sabelo virou um carro de dragster, mano. É, a bateria agora veio pro saco. Vamos entrar logo no modo de direção aqui, ó. Não, não cai, não. Aqueles ali vão, mano, com sucesso, ó. Nossa, senhora. Agora o Sabelo morreu, mano. Puta, velho. É, moleque. Vai aí, ó. Olha o dinamia pra eu parar, mano. Ó, a caçamba, mano. Cê é louco, velho. Cadê o banco? Olha aí o banco, como é que ficou, mano. Vamos tentar pôr ele no lugar. Mas não adianta, não vai pegar, né, mano. Ela morreu. Não tem bateria. E é isso aí, mano. Vou feliz ano pra vocês. Pô, rapaziada, é isso, né, moleque? Dá feliz ano novo pra todo mundo, mano. Vamos aqui, né, pros salves, marutos aí. Um bom ano pra vocês, mano. Já já estaremos, né, normalizados aí, ó. Né, os... Os vídeos estarão normalizados, né, mano. Esse aí foi só um especial de ano novo. Como vocês podem ver, estamos no dia primeiro, né, mano. São seis e meia da tarde aqui, mano. Tá da hora, o bagulho tá louco, velho. Emerson, né, Tourist Bros Simulator. Mano, a galera tá me pedindo bastante. Se vocês fizerem esse jogo aí, mano, eu trago pra vocês sim, de boa. Eu gostei do jogo, né. Eu vi umas gravações aí. Eu vi umas gameplays do GQ, eu gostei muito. Artisa PC, feliz ano novo. Feliz ano novo, Emerson. Feliz ano novo, Levi, mano. Né, salvão pro Carlos Game Eduardo, né. Aí, ó, faz um vídeo de Tourist Bus também, mano. Todo mundo me pedindo Tourist Bus, mano. Feliz ano novo pra você, irmão. Cupi Nerd, né. Salve, salve, moleque. Feliz ano novo, mano. Ó, tem um mod multiplayer pro Eurotrunk 2. Vamos montar um comboio quilometrado. Demorou, moleque. É agora. Agora não, né, mano. Logo menos. Daqui uns dias. Pode ser. Hugo Monteiro, né. Aí, ó. Bora. Também um comboio do ETS2, Hugão. Que ele salve pra você, moleque. Ó, acompanha as lives aí. Você tá pegando a manha, né, mano. O LBR. Salve, salve, moleque. Feliz ano novo. O freio motor é mais usado em descida, serra nas ele e serve pra controlar a velocidade da marcha que tá engatada. É mesmo, mano? Eu não sabia. Eu nem mexo com isso, né, mano. Mas é claro que se você desengata freio mesmo. Aí já não, mano. Aí você errou, Ueli. Se você desengatar, não tem freio motor, mano. E carro, caminhão, você erra, não sou caminhoneiro, né, mano. Mas carro desengatado, eu nunca vi freio motor com carro desengatado, né, mano. Mas eu já achei, Ueli. Eu tô ligado o que você quis dizer aqui. Eu já achei a falha lá, mano. É um lance do jogo, né, mano. Pra iniciantes. Eu tirei lá, mano. Ele freia sozinho mesmo, né. Eu até respondi aqui pra você, mano. É o... Deixa eu ver. Ah, é o retarder, mano. Então eu tirei o retarder e ele parou de frear sozinho, né, mano. O caminhão começou a frear mesmo com o freio motor, né. E ainda tem o desgaste do freio agora. Então na próxima gameplay, você tá ligado, né, mano. Jô, tá... Salve, salve. Eu já falei, né, mano. Pra... Feliz ano novo pra sua família também, mano. Eric GamerX. Feliz ano novo, meu brother. Ô. Não precisa ser grato não, mano. A sua amizade já... Já vale por tudo, moleque. É... Obrigado você aí por acompanhar a gente, mano. Rafael Elias, né. Feliz ano novo, Rafael. Salve, salve, mano. O Kleber Oliver. Holler. Salve, moleque. Feliz ano novo também, mano. Vira e play, mano. Olha aí, meu, quando você vai me mandar a fonte. Você é mó troll, tio. Eu tô... Eu tô te chamando no Face. Você faz mó cota, mano. Você não responde, mano. É o que eu falei. Eu precisava saber, mano. Será... Será a fonte mesmo que você precisa? Mas me chama no privado, mano. Tô meio enrolado, mas me chama no privado. Eu dou um tempinho aqui. Eu consigo um tempo pra tá falando com você, beleza? CarlosGamerBR. Feliz ano novo, Carlão. Tamo junto, mano. O Carlos Pabos. Traz todos. Vou trazer todos os jogos, mano. Lógico que eu vou, mano. Demorou. E cupim nerdinho, nós já falamos. Alemão, dá pra usar o óculos de Rift no Eurotruck. Mano, da hora. O GQ, mano, fez um bang. Mano, tá uma bagunça aqui, velho. O GQ fez um... Ele anunciou um óculos, mano. Eu até peguei. Mas acho que eu vou comprar por aqui mesmo, mano. Porque eu já vi o óculos 3D. E vou trazer aí pra galera. Problema de trazer vídeo 3D, mano. É porque, assim, vocês vão ver o que eu vou tá vendo, né, mano. E eu acho que isso daí vai... Acaba meio que dando... Sei lá, mano. Deve dar uma agonia, né, meus brothers. Mas é isso. Feliz ano novo pra todos. Espero que tenham gostado do vídeo. É aquilo lá, mano. Eu fui, brothers. E aí, meus amigos.